Como que as pessoas são podres, né? Como que elas conseguem mentir na nossa cara? Fala galera, eu sou a Thay Camargo e esse é o Tá Rolando. Tá rolando o quê? Gente, hoje nesse vídeo, como vocês já viram no título, estou trolando uma amiga minha. Agora são exatamente R$ 21,53, ó. Vamos ver se dá pra ver ali certinho. R$ 21,53. Peguei o celular da minha mãe, né? Porque com o meu eu gravo. E vou ligar pra minha amiga, gente, falando que eu gosto do namorado dela. Eu comecei a gostar do namorado dela, simplesmente assim. Ela vai achar meio estranho, né? Porque, sei lá, nada a ver, mas tudo bem. Vamos ver como vai ser a reação dela. Mas antes de começar esse vídeo, por favor, já deixe um like, tá? Eu tô falando meio baixo, gente, porque já é 10 horas da noite. A Cecília já dormiu, ela tá ali na sala e depois eu vou pegar ela pra trazer aqui. E é isso, não quero falar muito alto também, né? Enfim. Deixem um like, se inscrevam aí no canal, quem não é inscrito. Desculpa aí a falta de vídeo, era pra eu estar postando vídeo todo dia. Mas assim, gente, é muita coisa pra minha cabeça. Mas eu prometo que vou me dedicar mais, tá? E me segue lá no Instagram. Vou deixar aqui embaixo. Arroba Thaiane Camargo. Eu vou ligar pra ela, tipo... Vamos lá, vamos lá, tô meio nervosa, né? Eu vou ligar pra ela em desconhecido. Pra ela não perceber também que eu tô ligando de outro número. E não desconfiar que eu tô gravando, né? Então, meu Deus. Tô nervosa. Vou ligar pra ela agora. Ela vai achar bem estranho. Porque ela deve ter recém-chego do trabalho agora. Sei lá, já deve ter tomado pãe, tá lá de boa e eu vou incomodar ela. Vamos ver como é que ela vai reagir, tá, gente? Vou ligar aqui. Você vai morrer. Vou deixar no VivaVoz pra vocês escutarem tudo que ela falar, tá? E... Bora lá. Eu já salvei o número dela aqui. Alô? Oi? Oi. É a Thay? Oi, amiga. Tô ligando pra falar contigo. Acho melhor falar por ligação. Pode falar agora? Posso? Tô em casa, tô deitada. Eu imaginei. Não, eu tô ligando até desconhecido aqui pra ti não... Sei lá. Pra não achar estranho que eu ia estar ligando. Enfim. O que aconteceu? Eu queria falar contigo sobre um assunto bem... Meio chato, eu acho. Ai, amiga, tô meio foda. O que aconteceu? Tu promete não ficar brava comigo? Ai, cara. O que aconteceu? Tá, tu promete que não vai ficar brava. Prometo, né? Óbvio. Tu confia em mim? Confio, fala. Tu sabe que eu sou ansiosa. Eu tô nervosa também pra falar. Ai, meu Deus. É... É sobre mim? Também. Ai, Thay. Como assim? Ai, amiga. Tá, eu não sei por onde eu começo. Meu Deus. Tu é nervosa? Eu tô nervosa também. Tá, vai. Pode falar. Confio? Pode falar. O que aconteceu? Amiga. Meu Deus, cara. Não faz o santo que eu sou ansiosa. Amiga, eu acho que eu tô gostando do teu namorado. Pensa na vergonha. Eu tô rindo de nervoso. É sério. Ai, para com isso. Ai, amiga, eu não sei. Eu tô vendo ele com outros olhos, eu acho. Como assim, Thay? Não sei, amiga. Sei lá. Começou a... Como assim? Ai, não sei. Cara, só pode tá zoando, né? Eu não tô zoando. É sério? Tá, tá, tá. Como assim? O que aconteceu? Me fala direito. Não sei. A gente começou a sair ali junto e daí eu... Daí, tipo, no Instagram, às vezes ele posta as coisas. Não sei, amiga. Daí parece que eu tô vendo ele com outros olhos agora. Como assim? Tá louca? Amiga, sei lá. Tô te falando porque tu sabe que eu não escondo nada de ti, né? Amiga, não sei. Não pensa em mim. Tu não pensa em mim, não pensa nele. Olha o que tá te falando, cara. É até louca. Eu não sei nem o que te dizer. Mas aconteceu, amiga? O que eu posso fazer? Tá, tá. Espera. Como assim contra os olhos? Não sei. Eu sinto atração por ele agora. Mentira, né? Te juro. E eu vou falar outra coisa. Vou falar outra coisa agora. A gente já conversou uma vez. Mentira. É sério? Pergunta pra ele. Como assim, cara? Ele já tava comigo? Sim. Tá, e como que tu não me contou isso? Tu tá tirando com a minha cara. Eu tô contando agora. Agora? Porque eu não sabia como te contar, amiga. Sério. Eu tava muito nervosa pra te contar isso. Quando que tu falou com ele? Acho que faz uma semana. Eu não acredito? Juro. Amiga, depois de tudo que eu falei pra ti, tu teve coragem. Amiga, mas... Tipo... Todas as minhas indecisões e tudo. E... E tu me dando conselho. E agora tu vem me dizer isso. Então? Por isso que eu te dava aqueles conselhos? Mentira. Não, ah, tá. Eu não consegui acreditar no que eu tô falando, não. É sério. Eu tô falando sério. Oi. Qual... O tipo de conversa que tu teve com ele? Eu fui sincera com ele? Tipo, também? Como eu tô saindo contigo? Tá, e tu me fala isso nessa maior cara de pau. Mas eu tô falando, pelo menos, né? Não tá sabendo pela boca de ninguém? Meu Deus, isso faz uma semana. Nem tu e nem ele me falaram. Eu tô falando agora? Não, eu sou... Tu falou que não ia ficar brava comigo? Eu só posso... Mas, meu Deus, tá. Olha o que tu tá me falando. Meu Deus, tá. Tá. Tu não vai mais falar comigo. Cara, tu me conhece muito bem. Eu quero saber o que vocês falaram. Agora pode falar. Ah, gente. Eu falei pra ele que tava meio que gostando dele. E... E ele falou que se um dia não estivesse mais contigo, podia ver. Eu não, amiga. Ai, cara. Eu tô rindo pra não chorar. Tu tá falando sério. É sério, amiga. Eu tô sério. Olha, eu tô falando sério. É por isso que eu até te liguei. Senão, eu ia tá falando pelo Whats. Mas é porque eu queria realmente falar assim. Já que a gente quase não se vê mais. Como... Como que as pessoas são podres, né? Como que elas conseguem mentir na nossa cara? Eu estou sentindo uma treta. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu nunca menti pra ti, amiga. Eu tô falando a verdade. Eu nunca menti. Só não sabia como falar. Tá, e tu quer ouvir o que de mim agora? Não, eu não sei nem o que te dizer, tá? Eu tô assim, ó. Em choque. Eu tô olhando pra parede. Tô anestesiada nesse momento. Não sei o que te dizer. Tu não me perdoa? Não vai te querer mais falar comigo? Cara! Tu é minha amiga, mas, meu Deus, olha o que tu tá me falando. Eu não consigo... Eu não sei se eu acredito, se eu não acredito, se eu... O que eu faço, se eu choro, se eu dou risada, se eu... Sei lá. Se eu mato vocês, eu não sei. Eu acho que tu deveria largar ele e deixar ele pra mim. Tu tá brincando, né, Thay? Tá brincando, né? Para de rir, cara! Mas eu não consigo, eu tô nervosa. Cara, pior que eu tô achando que não é mentira tua mesmo. Claro que não é. Tu sabe quando eu tô mentindo. Tá, mas isso começou como? Tu nunca vi tu olhar pra ele na minha vida. Ai, amiga, eu não sei. Não sei te dizer. Tá, deixa eu te falar outra coisa. Tem mais? Mais coisa? Tem mais. Hum. Dá um oi pra galera do canal e pede pra se inscrever. Óbvio que não aconteceu nada disso, né, ô sua louca? Ai, meu Deus, quase deixei o seu loco aí. Ai, eu não acredito que tu fez isso, cara. Óbvio, né? Eu tô quente, tá? Eu tô suando. Se eu ia perder a oportunidade. Dá um oi aí pros seguimores. E aí, galera? Tu tá rolando. Caiu direitinho, hein? Ai, cara, eu te odeio. Cara, eu acreditei. Eu acreditei, tu acredita? E eu, eu tô com calor real. Eu tô aqui de roupão, mas eu tô suando também, tá? Sim, cara. Eu comecei a ficar quente, 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 quente. Amiga, jamais, né? Tu sabe que nem faz o meu tipo. Tipo, nada a ver. Nada a ver, né? Mas pior que tu acreditou. Sim, por algumas coisas ali que eu falei e tal. Que a gente conversou eu e tu. E aí tu falou, ah, por isso que eu te dei aqueles conselhos. Ai, amiga, desculpa, tá? Precisava fazer isso. Meu Deus. É, galera, vocês tão vendo, né? Viu, gente? Então tá, amiga. Era isso. Vou finalizar o vídeo. Tchau, obrigada, beijo. Tchau. Foi nóis. Obrigada. Meu Deus, gente. Eu tô suando real. Sério, me deu um calor agora. Vocês não têm noção. Vocês viram como ela ficou. Eu tinha pra mim que eu ia apanhar, tá? De certeza. No dia que ela me visse na rua, eu ia apanhar. Mas enfim, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Gente, jamais iria fazer isso, né? Como amigo ou algo do tipo. Não faz o meu tipo. Não faz o meu, né? Meu caráter, minha índole. E todo mundo que me conhece sabe. Então é isso, gente. Deixem o like. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei fazer. Vou fazer mais. Deixem aí nos comentários. Que tipo de trollagem vocês querem que eu faça com outras pessoas? Deixem aí. Tá bom? É nóis. Tamo junto. Tchau. Falou. Tchau. Tchau.